No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheias de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheias de maldade Enquanto minha banca dispara Passei por tudo sozinho Mano provei do espinho A vida não só deu carinho Mano fiz tudo sozinho Mano fiz tudo sozinho Mira, tira, erra, me critica Nessa sua vida merda Ah também puderam Porco me fudendo pra sua opinião Me fudendo com o psicológico delas Tamo nos kit, beat, fish Donos dessa city O mundo gira então nunca desacredite Tipo os cara que me ignoravam de chamar pra feat É de ler Quem não faz Quer falar de quem fez Não tenho que me sentir culpado Com a falta de atitude de vocês, ok? Acho que sigo trabalhando em pro do mesmo de uma forma diferente Tipo a Katsu que Se estão me invejando no começo imaginando meu ápice Paro tudo onde passo, sigo com luz no nosso passo Tempo corre, voa, sou sempre os amigos do lado Destaco o time e sigo destacado Não sou mais sonhador de sonho louco Sou um louco de sonho realizado Eu não preciso fazer média só pra ganhar mídia Eu preciso ganhar mídia pra fazer uma média Não existe fórmula pra estourar no jogo Se está que tiver a melhor estratégia Meu time é de SB mas também bota fogo Minha vida não se resume em unipédia De queira um poste e não se puxa Pra rir da fim uma piada desse bando de comédia Lázer de chefe e irmã não é só lazer Estouro nas tecas estralando nos fones Certo de fato é um fardo que as que me escolheram São tipo a Selena Gomez Trampo, grana, mina, pausa pra foto Buda de fogo Linha de soco não é suficiente pra bancar o que eu faço Então se disputar nas linhas eu te soco Avisa que é nóis no comando Mediões são pesadilos Mediões nos inimigos Marca na pele meu selo Fala um pouco menos que eu tô saturado Fala mal de mim mas eu tô faturando Trefe falando até que eu tô te engolindo E os que falam muito eu tô assassinando Oh naná É meu defeito querer mais do que eu preciso Cê fala mal da minha gang Mas no fundo tu quer colar comigo Eu cometi um delito Lá do oeste segue vivo Mano eu sei que eu consigo Porque eu tô dando um baile nos meus inimigos Agora eu passei trapis lá em Atlanta Tô degustando a minha fanta Acompanhado da Tama mais chique Só Miami Beach me alcança Miami Beach me alcança Tô chique né 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 Sem estresse Não é assim que funciona Baby no flex Só flexiona Só flexiona Só flexiona Lázer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheia de maldade Quanto minha banca dispara e domina a cidade Lázer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheia de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade Não adianta nada vim falando que é foda se no jogo não tomar de assalto Se auto afirmar não é só falar de si É falar de si se afirmando no alto Baby eu tô de saída Ela fala que me ama Pensei que ia bagunçar minha vida No fim ela só bagunça minha cama Vencendo Vencendo Agora eu entendo Quando dava errada a culpa era toda minha Agora aqui tá dando certo Ela continua sendo Minha 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 Querem 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 Meus méritos Yeah, yeah, sem ter tido nenhum mérito Minha guarda tá alta, minha guarda tá alta Eu não vou me expor, guardando tudo que conquista Enquanto eles só tão guardando rancor Uh, 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 tô ciente, tô ciente E tá contente, nunca quis dizer que contente 9, 9, 6, fazendo tudo que cês não fez Colecionando haters e colecionando ex Fazendo nenhum minuto que cês não fizeram mês Se eu quiser passar, mas se eu já passo, já fiz isso mais de uma vez E até se eu quiser falar merda, eu falo merda, com mais flow que você Sem papo é me se frustrar do bando de arrombados Cês não tão ligado, mas saber jogar se eu já dou um dono Estacionando meu hype, senão cê vai se multar igual seu som Quando meio louco, mano, chapa e não vejo mais nada Ela vem fazer com o doce, mano, e eu dropa ela pilada E se droga o problema, tá roubando a cena Pick George Clooney, jogando e fazendo negócios Bruce Wayne Frooney Logo, logo, bugar de verão Em Beverly Hills, fazendo um milhão por som E eu não tô falando de views Esquizofrênico, prefiro ser egocêntrico Do que ser hipócrita, pega todas as contas e hipócrita Que eles não vão entender nada Nada piada, a melhor jogada E se ela foi seca contigo?